Faço a idade Dezenove De maior, já aguenta Dezenove, já aguenta Se não aguenta por que vem, deixa na minha dançar Ela tem Poder de sedução Na boceta Tem, tem potência pra quebrar cacetão 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 Vou jogar a boceta pro chefe, empinar a bundinha, pois cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Vou jogar, vou sentar pro chefe, empinar, vou dinhar pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em preços Ela tem poder de sedução Na moceta Tem, tem potência pra quebrar cacetão Tem potência pra quebrar cacetão Vou jogar, vou sentar pro chefe, empinar, bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Vou jogar, vou sentar pro chefe, empinar, bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Isso, a Globo da Mostra